Sabe quando você aí tá fazendo aquela viagem super entediante e não tem nada pra fazer? Desse jeito aqui, mestre! Calma, calma, desse jeito não, não jogue Pokémon GO enquanto você dirige. Quando você é passageiro aí e tá entediado durante a viagem na estrada, muitas horas, mas mesmo assim você ainda tem sua internet garantida através da internet da operadora e não tem nada pra fazer no jogo no Pokémon GO a não ser PVP. Pois é, eu vou te mostrar uma técnica muito legal pra você estimular o spawn na estrada e farmar bastante Pokémon, inclusive aumentar sua chance de shine e outras coisitas mais. Presta bastante atenção e fica até o final que eu vou te mostrar como você faz esse hack, entre aspas, pra spawnar Pokémon na estrada mesmo em alta velocidade. A gente sabe que no Pokémon GO, se você estiver a mais de 40 km por hora, você não tem spawn nenhum de Pokémon. Mas uma coisa legal pra você farmar na estrada é fazer o jogo, estimular o jogo a explorar o spawn que está em volta daquela estrada, daquele caminho que você está passando. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no menu da Pokébola, vai clicar no menu de batalha do PVP aí, né, pra em vez de montar o seu time pra batalhar no PVP, você vai descer tudo e vai até o QR Code que está lá embaixo. Quando esse QR Code carregar, é sinal que sua internet está muito boa e é sinal do que o jogo vai ser forçado a apresentar aquele spawn que está em volta de você. A única coisa que não vai acontecer, se não vai spawnar nada, é se não existir spawn naquele pedaço. Então você pode fazer isso várias e várias vezes. Vai no menu da batalha, desce tudo. Quando o QR Code aparecer aí de batalha, você já pode sair do menu de batalha e vai ter spawn no chão pra você capturar. Outra coisa legal e que funciona também é que você pode aproveitar o seu incenso da decepção diária, como eu costumo chamar aqui, né. O incenso aparece em Pokémon do mesmo jeito, mesmo em altas velocidades, então dá pra você farmar bastante, bastante, bastante. Quando eu gravei esse vídeo pra trazer pra você, o modo AR ainda estava com probleminhas, estava com defeito, mas uma forma de você clicar rapidamente nos Pokémon da estrada é utilizar o modo AR. Coloque o seu celular na vertical desta maneira, porque aí o modo AR vai apresentar o Pokémon muito mais rapidamente do que o cenário padrão do Pokémon GO, então você vai conseguir clicar em vários Pokémon ao mesmo tempo, tanto pra farmar ou tanto pra fazer Shine Check, o que é mais interessante, né. E pra ativar o modo AR é muito simples, pessoal. Basta entrar em alguma captura de Pokémon, você vai no canto superior direito e clica no AR. Se tiver no AR+, o Pokémon não vai aparecer imediatamente, então é bom que você desativa o AR+, indo nas configurações AR e aí você desativa essa opção de AR+, o que vai te atrapalhar muito. Então não use o AR+, use apenas o AR comum. Agora eu quero saber de você aí, você sabia dessa técnica de forçar o spawn no Pokémon GO através do menu do PVP? Eu acho que você não sabia, né. Então, se você pegar um Shine na estrada aí, faça com que eu saiba desse Shine aí me marcando no Instagram, arroba Mestre Odo. Vou deixar aqui embaixo pra você me marcar lá nos stories, que eu quero muito saber o Shine que você vai pegar no meio da estrada, né. Aproveite as suas viagens e não marque bobeira. Dá pra farmar Pokémon do mesmo jeito. Espero que você tenha gostado dessa dica sensacional. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay. E até mais!